E você foi parar no Big Brother por causa desse reality na Europa, que fez sucesso? Não, porque eu nunca quis morar fora e eu falei Mãe, agora que eu tô famosa aqui na França, eu vou tentar minha carreira de atriz no Brasil Aí ela me deu a ideia de fazer o Big Brother Aí você se escreveu normalmente? Eu escrevi e eu falava assim Eu tenho carinha de anjo, mas de anjo eu não tenho nada Aí dançava, ahhh! Aí dançava assim Nesse vídeo que você mandou pra eles Você ou em algum texto, você falou que já tinha ganhado um reality na Europa? Não, eu fui um finalista Mas sabe quem me ajudou? Foi um amigo meu, que eu fiquei amigo De uma pessoa que hoje é meu melhor amigo, já faz 13 anos também Que é o tempo do meu sucesso lá Ele me ajudou a fazer o vídeo do Big Brother Ele falou, você disse que tem que pegar todo mundo Você pega todo mundo, você faz isso e tal Faz isso, carinha de anjo, ele me disse tudo Aí eu era super tímida na época, vocês lembram? E aí eu fiz tudo que ele falou e deu certo Eu entrei de cara, assim, foi chamada Caramba! Mas você fez muito sucesso no meu bebê Muito, 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 muito Numa época que não tinha Juliette Eu era Juliette da época É verdade 20 mil pessoas Você imagina 20 mil pessoas saindo do Big Brother Ter 5 quilômetros de engarrafamento no aeroporto Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Você fica perdido, eu juro Foi lindo de se ver Que edição que foi? Que ano? 2008 2008 2008 2008 2008